Oi, eu sou a Débora Nascimento. Vou estar em setembro, na Capa da Boa Forma. Vou falar do meu dia a dia, da minha rotina, das minhas dicas de beleza, dos meus cuidados aí com corpo e alimentação. Então não pode perder, hein? São dicas boas. Beijos! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma